Nossa FM 4 e 3 Olá bonitona, tô chegando! Agora tá, tá querendo agora né, todo sofrimento é pouco, pra quem não sabe o que quer. Verão Nossa FM, cê acha que cê vai sair, cê vai beijar, e acabar com a minha vida real, respeita a polícia. No verão, sua rádio, Nossa FM, a minha, a sua, a Nossa FM. Ok, estamos chegando com mais uma edição do Paradão Sertanejo. A partir de agora, Paradão Sertanejo. As novidades, momento rural, informação e as melhores músicas sertanejas juntas, é no Paradão. Paradão Sertanejo. Nossa FM. Ok, boa tarde Camapuã, boa tarde, boa tarde, boa tarde, tá no ar mais um Paradão Sertanejo. Hoje, sexta-feira, dia 25 de janeiro, 2019, sextou por aqui. E eu sou o Jair Rodrigues, eu te faço companhia até as 18 horas, pra rolar muito modão, pra rolar muita música boa pra você, tá certo? O que há de melhor do mundo da música sertaneja, eu toco pra você. Telefone pra você participar, 3286-2848-996-479009. Repetindo pra você, 996-479009. Você manda seu torpedo, manda seu WhatsApp, manda sua mensagem de voz, porque adoro, eu adoro, claro, receber aí a sua mensagem de voz aqui na rádio. Claro, você manda e eu coloco ao vivo por aqui a sua mensagem, hein? Pode também acessar nosso site, redenossofm.com.br, e também no aplicativo Rádios Net, e vai lá e curte a nossa programação de onde você estiver. Porque hoje é sexta-feira, e hoje é o quê? Hoje é dia de fazer parapapá, hoje é dia de bater o prestobarba na parede, dia de fazer muita coisa boa, mas claro, dia de ouvir boa moda, e desse jeito assim, ó. Ó, é nóis fazer parapapá, tá no ar, mais um paradão. E aí, galera? Beleza?